Oi, já pensou se sua mãe descobri Que eu sou favela e tu é área nobre Atrás de um trampo pra ter um malote Desde menor que esse é meu corre Eu sou maloca e tu é patricinha Te deu uma flor, você caiu na minha Fica ciente que mais tarde eu vou De bicicleta buscar meu amor E ô, maloqueiro se apaixonou E a princesinha também se entregou Só sentadinha que me vim Senhor, me viciou Que ô, maloqueiro se apaixonou E a princesinha também se entregou Só sentadinha que me vim Senhor, me viciou DJ G de novo, porra Oi, já pensou se sua mãe descobri Que eu sou favela e tu é área nobre Atrás de um trampo pra ter um malote Desde menor que esse é meu corre Eu sou maloca e tu é patricinha Te deu uma flor, você caiu na minha Fica ciente que mais tarde eu vou De bicicleta buscar meu amor Que ô, maloqueiro se apaixonou E a princesinha também se entregou Só sentadinha que me vim Senhor, me viciou Que ô, maloqueiro se apaixonou E a princesinha também se entregou Só sentadinha que me vim Senhor, me viciou DJ G de novo, porra Oi 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 Chãoou, maloqueiro se rapaz Chãoou, e a princesinha também se entregou Só sentadinha que me vim Senhor, me viciou Chãoou, maloqueiro se rapaz Chãoou, e a princesinha também se entregou Só sentadinha que me vim Senhor, me viciou DJ G de novo, porra Oi, já pensou se sua mãe descobri? Eu sou favela e tu é área nove Atrás de um trampo pra ter um malote Deixe minha nó que esse é meu corre Eu sou maloque e tu é patricinha Te deu uma flor, você caiu na minha Fica ciente que mais tarde eu vou De bicicleta buscar meu amor Chãoou, maloqueiro se rapaz Chãoou, e a princesinha também se entregou Só sentadinha que me vim Senhor, me viciou Guiou, maloqueiro se rapaz Chãoou, e a princesinha também se entregou Só sentadinha que me vim Ai, só senta Só sentadinha que me vim Senhor, me viciou DJ G de novo, porra Oi, já pensou se sua mãe descobri? Eu sou favela e tu é área nobre Atrás de um trampo pra ter um malote Deixe minha nó que esse é meu corre Eu sou maloque e tu é patricinha Te deu uma flor, você caiu na minha Fica ciente que mais tarde eu vou De bicicleta buscar meu amor E o maloqueiro se rapaz Chãoou, e a princesinha também se entregou Só sentadinha que me vim Senhor, me viciou Guiou, maloqueiro se rapaz Chãoou, e a princesinha também se entregou Só sentadinha que me vim Ai, só senta Só sentadinha que me vim Senhor, me viciou DJ G de novo, porra Oi, já pensou se sua mãe descobri? Eu sou favela e tu é área nobre Atrás de um trampo pra ter um malote Deixe minha nó que esse é meu corre Eu sou maloque e tu é patricinha Te deu uma flor, você caiu na minha Fica ciente que mais tarde eu vou De bicicleta buscar meu amor E aí Tchau 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 Tchau